Teu pai comprou o diploma e aí tá vivendo nas minhas custas com o meu dinheiro de pedinte. Claro né mãe, que acho que meu pai derrubou um viaduto. E tem um monte de médico matando no SUS e tá aí com o diploma na mão, tá trabalhando. É muito difícil. Tói, oi, 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 oi. Oi mãe. Me erra. Vem aqui, vem que eu vou falar contigo. Me erra o quê? Vem cá. Eu quero saber se foi você que pegou a minha cena de depilação. Marraia! Que nem que ficou louco, cara? Por que eu? Você é o mais apropriado pra fazer esse tipo de coisa. Mãe! Bora, mãe, vou me falar aqui que eu tenho a minha cena. Eu já escutei, eu já escutei, eu já escutei. Esta caminhoneira está insinuando que eu seja gay. Olha, vou parar. Eu quero saber quem foi que pegou a minha cena de depilação aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Fui eu. Por quê? Fui eu que peguei da cena de depilação e já estou arrependida. Porque queria fazer uma surpresa pro Moacir. Aí, eu tenho processo alérgico. Eu estou igual a um combo de cinema. Cheia de pipoca. É? Eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas, ouviu bem? Não quer o quê? Ninguém mexendo não? Nas minhas coisas! Quem é que pagou e investiu nesse teu negócio de depilação pra tu botar, entrar, sair mulher, entrar, sair mulher, e não ver o dinheiro entrando dentro dessa casa? Mas é claro, ela pega todas elas. Você está insinuando o que é o florzinha do campo? Vamos parar. Vamos parar que esse negócio de insinuar que vocês dois já estão na cara. Isso é preconceito, hein? É preconceito? Botei algum dos dois pra fora de casa? Pois é isso que eu devia fazer. E embora! Não fala comigo batendo na mesa, hein? Agora! Vem aqui! Vem aqui! Eu quero ver com que dinheiro que ela vai se sustentar lá fora! Mãe, eu vou pegar esse link que você falou do dinheiro. Você podia pagar minha inscrição do vestibular? Ai, meu salário está indo todo no cursinho. Mãe, o que eu ganhei naquela loja é uma piada, mas eu estou louco pra fazer moda. Tudo teu vai no cursinho. Mãe! Vocês não me inventam moda! É tudo nas costas da escravizaura aqui, ó! Eu estou cansada, gente! Pelo amor de Deus! Eu vou sumir! Por favor, mãe. Está calado até agora. Fala, mãe. M-A-O-T. Vira noite. Eu acho que agora é hora de eu cuidar um pouco mais de mim, deixar vocês um pouco mais de lado. Gente, você sempre fez isso. Tá, a bicha respondosa. Pô, foi mal aí, brother. Olha, gente, é... Nós te amamos, mãe. Nós te amamos, mãe. Falei por vocês, ó. Macaiá. E essa patama rancorosa, né? Ô, mãe! Oi, filho. Oi, Grito. Olha que fobou aqui, ó. Tem um treino aqui, ó. Passagem. Ai, que bom. Aqui, ó. Você vai viajar, hein, mãe? Eu vou, vou viajar, tô querendo ir, sabe, filho? Por quê? Qual o problema? Bahia de Guanabara passando em Santos, coisa boa não é, né? É, eu preciso ir. Mãe. Não, gente, pá. Eu tô muito mexida. A minha barbisa tá salpicando. Difícil. Mãe. Eu não quero olhar pra trás. Mãe. 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 Para de falar, mô, inferno. Que olhar sinistro. Tá indo pra onde, Graça? Pra algum lugar que ninguém tá me contando a minha vida. Mas hoje não é aniversário do seu ajuntamento com o Moacir, mulher? Não, tá sabendo muito da minha vida. Daqui pouco tu vai falar que sabe o meu número do meu CPF. 014-171-220-32. Olha aqui. Se aparecer uma estante de mogno ou um hack no meu CPF, aqui tu vai ver só. Você acha o que? Que eu tô cronando o seu documento? Se tu cronar meu documento, eu crono a minha mão na tua cara. É, eu, é. Ih, Sarajone, tá acabadinha pra sua idade, hein? A corretagem suga muito dela. Ah, mas é um naratrismo, meu Deus do céu. Ah, então, Geraldo, eu sou de tudo um pouco, né? Eu faço filme, eu mostro imóveis, eu também posso te mostrar. Sara, Jone, Sara, Jone. Eu ia falar a minha maleta de cosméticos. Eu sei bem que você, do jeito que é desbocada, quer falar isso. Olha aqui, para de me chamar de Sarajone, tá? Você sabe que eu odeio todos os meus irmãos com o nome de cantor estrangeiro e eu sou a única com o nome de cantora brasileira. Filha, qual o problema? Essa menina fez sucesso pra caramba. Eu tenho a canção de sucesso, abre tua rodinha. Tu resolveu fazer jus, não é? O nome da canção, né? Fazer o quê, né, Geraldo? Se os homens me querem, né? Inclusive, eu mostrei semana passada, né, mamãe? Três quartos diferentes pro teu ex-marido. Sarajone! Passa pra dentro de casa e desenfina essa bunda. Coisa mais linda, olha. Isso é que é amor. Ai, meu Deus do céu, gente, olha que coisa mais linda, é enorme, caramba. Meu Deus do céu. Mãe, eu acho que eu tô falando de sentimento. Eu também tô falando de sentimento que eu tenho pelo meu dinheiro. Gente, eu tô tão apaixonado nesse LED, que eu era capaz de ter parado o Mocci pra fazer amor com o LED. Só pra eu ficar piscando por dentro, igual o vagalume piscando a bundinha. Ei, o que é isso? O que é que foi? Dá com ciúme, Mocci? Que ciúme? Que ciúme? Eu tô falando dessa televisão enorme aqui. Sim, é linda, não é? Maravilhoso, deve ter sido o preço dela. Pô, Graça, onde é que você conseguiu dinheiro pra comprar mais um eletrodoméstico aqui pra casa? Daqui a pouco a gente vai morar lá em cima, na loja, porque não vai ter espaço aqui, não é? Eu trabalho pra quê, Mocci? Trabalho? Você só sabe pedir. Eu estou pedindo agora, porque com essa dificuldade o pessoal tá ficando educado, aí deixa eu jogar lata no chão, não tem que catar. Isso é enganação. Ah, é? E os políticos fazem o quê? Eles pedem dinheiro pra o quê? Pra comprar avião, fazendo, eu não posso te pedir pra comprar TV? Agora eu quero saber se você viver com dinheiro da pedintim, da cachaça, se isso não é enganação. Não, não, eu fui arranjar emprego, mas eu não consegui, aí tomei uma pra relaxar, tem direito. Ah, tem direito, sim, tem direito. Eu vou relaxar. Falando de emprego, é hoje, hein, Brit? É hoje que é o primeiro dia do Maico, que ele vai fazer aquele negócio da repartida comunidade. Aí eu aproveitei, falei, tô precisando de uma televisão mais grande, vou juntar o futebol agradável, pronto. Dessa vez tu acertou o ditado, e mesmo errando, ele mesmo errando. Agora tem que dar um jeito desse menino, porque ele não sabe o que ele quer. Cada dia é um emprego diferente. Pelo menos tá tentando, né, moça? E você? Que cada dia não tem emprego nenhum, né? Ah, meu amigo, eu sei. Mas ninguém precisa comprar TV de plasma, não é verdade? Plasma não. De LCD, Full HD, com azeite de D&D que a Baiana batizou. Sabe por quê que eu bebo quando você reclama? Eu bebo pra esquecer os problemas. Que problema que tu fica o dia inteiro com essa bunda sentada, moça? Mãe, mãe, pô, mas não fala assim, que é que ele só vai procurar emprego. Então fala pra ele que emprego não tá dando copo de cachaça. Que ele procurou no lugar errado. Eu, sinceramente. Faz essa cara não, tá bom. Eu vou pegar aqui um óculos 3D pra te fazer uma alegria. Olha só, moça, dá mó onda o óculos 3D, ver só. Eu vou ver, cara. Eu não passo nem rico, eu tô com incontinência, me pingo todo. Olha lá o chifangé fazendo amor. Caramba, caramba, o macaca tá bem servido, hein. Já eu com essa miséria, né, Macia? Olha, pra mim chega, tá bom? Pra mim chega, toma, toma. Pra mim chega. Tá bom. Mãe, caras que já farei contigo. Tu tá com essa tosse já tem um tempo, ó, tu tem que ir no médico. Pega médico. Quem que vai pra médico? Ficar uma hora na fila do SUS pra chegar lá no final, o médico falar a virose. Se eu falar, tu pega a virose, tu enfia no teu... Ó. Que nem não tive dinheiro pra pagar plano de saúde não, Brito. Tô com dinheiro não. Ah, não teve pro plano de saúde. Agora pra comprar televisão você tinha dinheiro, não é? Prioridade, tá? Prioridade. Eu aproveitar, fazer a doação amanhã. Vai doar sangue, mãe? Que lindo. Não, vou doar meu pulmão. Mais lindo ainda. Você tá louca? Você tá louca? Vai doar o pulmão. Senta aqui, Marraia. Mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual a imprante de coração, que tem o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não, porque se for, a gente pega o do Maicon, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim. O médico vai lá. Não quero saber detalhe, tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui, me preocupara com isso. O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual os homens, né? Vai chegar na hora do vaso, mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira, mas pensando nisso, viu? Não, bobeira não, porque eu que fico de quatro lá limpando o vaso, entendeu? Então eu sei o que é isso. Se bem que não sou eu, agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, Marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que eu ainda não pensei nisso? Não pensou? Não sei qual é o meu nome masculino. Marraio, não. Marraio, não. Não. Eu não sei. Ô, gente, vem aqui dentro, por favor, reunião. Vamos lá, gente, reunião pra decidir o nome masculino da Marraia. Por favor, todo mundo. Maci, maci, maci. Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora, que a Marraia resolveu virar homem, porra. Não é piada, isso não é piada. Ah, então, desculpe, desculpe, então eu tô fora, tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair não, tu vai ficar aqui, vai dar opinião também, senta aí. Vamos lá, gente, como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho, pro meu filho novo. Eu não sou capaz de opinar. E depois, pra mim, esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando mesmo pra parar de querer dar opinião na vida do teu patrão. Ô, mãe, não é um filho novo, entendeu? A cabeça tá assim, qual o problema? Ai, deixa ela, Maré, deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente, também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui, eu gosto de João e Marcos, sabe, porque essa coisa é do nome bíblico, sabe, é uma coisa... Justo você, Sarah Jody. Qual o problema, Maico? Não, não, tem problema nenhum, querida, eu só achei um pouco estranho. Mãe! Oi! Mãe! Fala! Mãe! Sabe o que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto viciado na internet, aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil. Ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica, vai olhando no banheiro. Não, é porque eu tava naqueles dias, mano. Ah, não vem mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo quando eu tava naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dá pra descolar da tela. Ah, tu queres ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. O dia que eu tiver milhões de seguidores, aí sim, eu vou ter renda nessa casa. Agora vamos ver o que é o que é do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito esvirtuado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, né, Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Sem ela, eu não consigo realizar meu sonho. É verdade, pedir será não, né? Ah, eu já sei. O que é? Vamos criar uma hashtag. Ah. É, eu já tenho até a ideia. Qual? Seja legal, contribua com o Bilal. Maravilhosa, Mickey, mas como é que o pessoal vai dar o dinheiro, vai ser uma forma de oração ou o que? Não, mãe, o negócio tá moderno hoje. É só você colocar uma conta bancária. Chega, 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 chega! Acabou a palhaçada, acabou a palhaçada, acabou? Eu vou pro bar, eu vou beber. Nossa, eu vou te acompanhar. Então vamos. Oi, Abigail, tá de folga, eu não sei? Não. Então como é que se diz? Dona Graça, eu posso ir ao bar para a minha cabeça arejar? Pode sim, mas não demora esses horas. Posso me ser? Obrigada, vou amar. Vamos embora, Abigail. Tá bêbada, tá bêbada. Tá bêbada, Abigail. Olha aqui, eu vou para a laje. Eu vou para a laje, tá licenciado. Vou fazer o que na laje? Olha que mole, que eu tô de olho em vocês, hein? Au, 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 contribua com o Bilal. Au, 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 ajuda no Bilal. Mas que absurdo é esse, Graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida. Gente, mas que pouca vergonha é essa, gente? Onde já se viu, aqui na favela, uma mulher querer virar homem, gente? Isso tinha que virar egípcia, pra tu sair, ninguém nem vê, a doutora não é hétero. Eu sou gay. Mas eu curto mais mulher, assim, feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem. Isso é preconceito, isso? Não, claro que não, isso daí é gosto. Eu não sei se eu vou querer... Não, pelo amor de Deus, você não faz isso. Porque eu não vou carregar essa responsabilidade, não, tá? Eu queria um copo d'água, eu não vou... Ah, não, fica à vontade. Tá, eu vou beber um copo d'água. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? Qual é? O que foi? Aí, é da congregação lesbiteriana. O que? É lésbica? Nossa, mas olha, ela é uma gata, né? Ela, assim, aquela boca maravilhosa, até me dava um beijo na boca dessa mulher. Tu é piranha mesmo, né? Eu vou deixar passar aquele momento que me deu de dar um beijo naquela boca carnuda. Nossa, que delícia. Aqui, mas ela curte mulher, mimimi, mulherzinha, sacou? É, então, irmã, você tá com saldo negativo, né? Eu sei, eu sei. Mas tu podia me ajudar, né? Eu topo! Que isso? Tava fazendo a Geralda aqui, fofocando tudo. Quero deixar bem claro que eu tô escutando tudo também. Dá tempo, Geralda. Não atrapalha que a gente tem um trabalho árduo aqui pra fazer. O que é? Transformar, amarrar em feminina? Uhum. Só Jesus na causa, amor. Vamos lá. Vou tentar. Calma, Geralda. Calma. Desce a sua janela, mulher. Ô, mãe. O que? Que é de que eu queria fazer uma cirurgia também. É pra mudar de sexo? De cara. Ô, dona Graça, a senhora tem um copo d'água pra me dar, por favor? Ah, eu tenho até... Esse copo não tá limpo porque eu tô resfriado, eu tô de TPM. Mas aqui dentro da geladeira nós temos a nossa garrafa, cada um tem uma garrafa com nome. Aí tu bebe a minha, tá? Bebe aqui na minha, não tem problema, não. Ah, bebeu na tua garrafa? Tá connosco? Não, é que... Mas exame tá tudo em dia. Que tipo de exame? Ah, porque eu fico grávida direto sem fácil check-up. Ô, mãe. Cadê a Marraia? De novo? Não sei, cadê ela? Não sei. Tá atrás dela? Falei, bombou. Fez sucesso aqui, ó. Tem várias empresas queiram chamar ela pra fazer propaganda. Empresa do ramo de quê? Mecânica e caminhão. Mas esse mundo é preconceituoso demais, hein? É. Olha, doutora, a senhora manja aí de colocar, né? E eu entendo de retirar. Retirar produto da prateleira. Né? Fazer vender. Ô, mãe. É. Cadê a Sarah, Marraia? Sei lá, cadê Sarah, Marraia? Vai lá na laje, vai ver. Caraca, só perguntei. Tudo eu. Brity, vai lá. Eu tô falando. Brity, uu! Isso é isso que eu não posso ver. Eu tô falando aqui. 22! Caraca, meu. 22,75! Eu já vou, eu já vou. Olha, Brity, se tu não for, Brity, tu vai começar a andar de frente olhando pra trás, hein? Eu não entendi. Eu vou virar tua cara do avesso, ó. Vai lá pra fora. Cão de feia, cão. Desculpa, doutora. Eu podia até te assustar. Não, vou deixar aqui o que é que eu bote na geladeira. Não, não quero te dar trabalho, dona Verônica. Deixa aí, por favor, tá bom? Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Você faz operação de coluna que eu tô cheia de dor de hérnia. Não, infelizmente de coluna eu não faço, não. Ah, na coluna eu não faço. Você faz nas partes, né? Você é safada. Ah, isso aí não é safadeza, não. Isso aí é bem sério, viu? É sério, mas você podia escolher a garganta, não. Foi escolher ou não. Entendi. Meu Deus! Meu Deus, o que que houve? Ai, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa que eu mergulho? Calma, qualquer coisa... Ai, eu tô nervosa. A doutora tem remédio pra acalmar. Tem, tem, tem sim. Pelo amor... E aí, beleza? A doutora não tá bem, gente. Chama uma doutora que a doutora... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tô ótima. E aí, tudo bem? Tu para de palhaçada que eu não demorei um tempão pra mudar minha cabeça pra tu agora querer mudar tudo de novo. Eu não quero mudar nada, não, mãe. Não vou ser mais homem. Marraia. Eu não vou assumir essa responsabilidade, não. Viu? Sério. Para, não faça humilde, tá? Não é isso. Eu ia adorar alguém mudar de sexo por minha causa. Mas ela já vai mudar, não. Tanto faz. Dá licença, vai. Ih, ela foi embora. Corre atrás do seu amor, Marraia. Vai, Marraia. Marraia, Marraia. Marraia, Marraia. Verônica, Verônica. Eu me apaixonei por você. Deixa eu ir embora. Não, não diz nada. Eu tô muito apaixonada por você. Mas você se apaixona muito rápido, Marraia. Mas como não se apaixonar por uma pessoa especial como você? Gente, parece a força do querer. Eu mudei por você. Esse aqui é o problema, meu amor. Não se muda por ninguém. As pessoas, elas se mantêm do jeito que quer. E você não tava segura da tua cirurgia. É, minha filha. Não pode ser assim, não. Porque esse negócio de botar, você bota, não deu... Aí não dá pra acordar no dia seguinte. Ah, cansei, botei no console. A primeira coisa que eu vejo sensata é o que a tua mãe tá falando. É, tem umas coisas que é a graça certa. Tô eu aqui que não deixo mentir. Tá falhaçada, cala a boca. É. Marraia, eu só consigo amar uma pessoa segura de si. Que sabe o que quer. Caraca. Ah, tadinho. Ah, tadinho. Gente, tchau, eu tô muito... Aí. Tchau, eu vou me curar. Pai, você tem que entender que pra algumas pessoas é difícil. Então, vai, tá bom, mas eu acho que nem precisava. Vamos lá, vem minha mãe. Vem, vai. Vamos lá, vamos lá. Faz alguma coisa. Vamos lá, peraí. Graça. Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, mocinho, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você, mocinho. Vem aí, cara. Segura no meu espeito. Vem aí, cara. Vem, mocinho, me dá coisa. Para, mocinho. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprava a televisão. Tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar a TV, eu quero ter um filho. Tchau, 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 tchau. Eu tô escutando, tá? É, no caso eu até concordo. Olha aqui, mocinho, é o seguinte, a gente pode fazer igual o teatro, a gente não precisa estrear, faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Mãe, mãe. Cara, de que que eu tô aqui? Ainda porque que ainda não saiu. Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Ah, ressaca, né, com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, mocinho, vai. Vou, eu vou. Então vai, vai lá. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Tomou? Deixa, deixa, eu tô escosseirando meu mamilo. Deixa, deixa. Tem problema não, tem problema não, mocinho. Eu vou lá pra dentro, me ajeito no chuveirinho. O que 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 tu vai fazer com o chuveirinho? Toma banho. Eu vou pra lá, Ju. Tá atrapalhando? Já atrapalhou, né, mãe? Minha cliente já foi embora com essa palhaçada que você tá fazendo aí. Ih, que absurdo. Desculpa, desculpa. Tô uma coitada hoje porque eu não consigo fazer nada, entendeu? Ninguém tá me querendo. Tô doida pra fazer um negócio, não consigo. Não tem uma pessoa. Mas se não quer, eu vou tomar um banho frio pra ver se eu esfrio as coisas e tomar um banho de borracha. Tu vai ficar pelada aqui fora. Qual a pobreza? Os outros não vêm nu, a gente toda não nasceu nu. Sinceramente, eu preciso estar vendo uma coisa dessa, não? Não, não precisa. Pode fechar os olhos. Olha, a tua sorte que eu não sou X-Man. Se eu fosse, ia fazer a tempestade jogar um raio na tua boca e cortar a tua língua. Ô, Graça, você devia era dar o melhor exemplo a essas criaturas que você botou no mundo e chama de filho. Ué, Geralda, quem é criatura aqui, Geralda? Quem é criatura aqui, Geralda? Ué, tu vê como é que tu fala, hein? Mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, hein? Calma, calma. Ela é crácea, filho. Ela é crácea. Eu não tenho classe de uma quando eu quero ir nesse meu barraco. Vem um homem que tem dentro de mim, cara. Ele vem aparecendo aqui, aqui, ó. Vai me dando uma... Uou! Olha, eu vou entrar, sabe? Porque eu não tô aqui. Essa coisa é contagiosa. E eu não me misturo com gentalha. Gentalha, gentalha. Vai embora, ô, dona Florina. E pode tomar um banho aí, mãe. Pode ficar peladona aí. Não quero, não quero mais. Não quero tomar banho aqui, não vou. Não vou ficar fazendo bat-bag, não. Botar os peitos. Não vou, não. Tá bom? Vou lá pra dentro. Vou fazer sozinha. Ah, que se fuma no banheiro. Vou tomar banho no meu banheiro. Fuma ver a DVD. Ah, fofoqueira. Fofoqueira do cacete. Ô, Marraia. Hã? Eu acho que eu queria te pedir um negócio. Tu não podia, assim, dar uma capinada na minha grama? Bicho, eu não tenho aquela máquina, aquele cortador de grama, sacou? Tá lendo mais? Da outra vez eu fiquei com tendinite na minha mão, de tanto que não dá. Não, faz esse bagulho pra mim, que eu acho que meu namorado vem aqui hoje. A mamãe sabe que você tá com o namorado? Sabe, que eu não sabe que ele vem aqui hoje. Tu sabe que ela não gosta disso, não, né? Não gosta de que venha a gente te conhecer aqui na hora das refeições. Ainda mais o homem que come pra caramba. É, mas dependendo, né, Marraia? Tem mulher que come mais do que homem. Tá mandando piadinhas de gracinha aí? Não, mana, que isso, que a etiqueta é muito feminina. Não precisa mentir também, não. Tô irritada, hein? Eu estou irritada. Eu estava pra tomar banho e tinha tirado a roupa todinha, até a calcinha. Quando eu vi quem foi que acabou com o sabonete. Eu fui lavar as minhas partes com sabão de coco. Mãe, tu não perguntou pra se eu vou te esperar assim mesmo? Meu namorado vem aqui hoje. Eu só espero que não venha na hora do almoço, né? Não falei? Oxa, mãe! Tá, tá bom. Se quiser vir pra almoçar, traz um quilo de carne, um filé mignon. Caraca, mãe! Tá bom, pode ser alcatra. Olha, tu não sai fazendo birra pra mim não, hein, Brite? Brite, volta aqui pra dar um susto na mãe. Loco! Não perca essa chance. Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na quadra de esportes. Faça já sua inscrição. Vocês escutaram isso? Mãe, parou do concurso aí, tu não escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, meu raio? Gente, tava falando do concurso de Beleza aqui na comunidade. Gente, é minha chance. Gente, de me enturmar, de ser comporado, de botar minha Beleza pra fora. Então, filho, é assim, nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, Dara, isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brite, não tem jeito, você não tem chance, então, bom. Ei, Brite, não é isso não. É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros, só caçar nique ou da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá o dinheiro aí, então, vou comprar um chicorate ali no Canário. Vai, esquece esse negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate, que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. Oi, Brite. Tá triste, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Ué, tu que devia saber, né? Quero que tu sabe mais da vida da gente do que a gente pobre? Vai ficar mal criada, hein? Respondona igual a tua mãe. Eu ia te contar um lance aí do concurso de beleza, não vou te contar mais nada. Não precisa, não precisa contar, acho que é que eu já sei. Mó furada desse negócio, é tudo comprado, nem quero saber. Ah, minha filha, se é comprado, não sei. Eu só sei dizer que eu estou pagando cinco mil reais pra vencedora do concurso. Olha, cinco mil reais. Cinco mil reais pra vencedora do concurso. Meu Deus do céu, cinco. É, minha filha. Até que eu poderia me inscrever nesse concurso aí. A galera fala, pô, Marraia, tu tem um sex appeal, tu tem... Oi? Mas eu não tenho muita idade mais pra isso, amor. Ah, tu não tem idade nem feminilidade também, né? Preconceito? Tá bom? Não, não é preconceito, é realidade. Não! Não! Não, cão! Não, não! Não, não, não! Não, pelo amor de Deus, não me come chocolate, que chocolate é um veneno! Ai, você tá maluca? Você acabou de falar pra mim lá dentro, que o chocolate era maravilhoso, que eu cheguei com meus chocolate. Eu falei isso? Como? Principalmente do canário, que a data da validade está vencida. Ô, 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 epa, epa! Se embora dobrar a língua pra falar das minhas mercadorias, hein? É, mas até parece que todo mundo sabe que você não tem a menor higiene, que é a única vez que te dá e ver água quando teve enchente aqui na comunidade. Olha só, tu tá me ofendendo, hein? Tô mesmo, vambora, passar bem. Se o teu marido me pagasse todas as bebidas que ele tá me devendo aqui, pedindo fiado, talvez eu tivesse dinheiro pra consertar o meu barco. Ah, ah, não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha. Ah, né, bebê? Amar na vaca você não quer. Filha, é o seguinte, leva a sua vida. Se você vai participar num concurso de beleza, tem que se preocupar com a beleza. Então você tem que se cuidar, chocolate é veneno, cara. Mãe, mas eu acho que você amarraia a farinha pra eu não me inscrever, eu acho que eu quero barro a... Já pira a sua inscrição na internet. Gente, eu não tô entendendo mais nada. A mamãe quer o teu bem, e aí eu acho que é importante abrir de participar. Mais claro. Vamos dar um gás nesse corpinho? Vamos. Ai, gente, não sei, acho que eu não tenho chance. Não te leva pra baixo não, homem, levanta-te e anda. O que é bacana de você perceber, Brity, que a beleza é relativa, entendeu? Eu tava pensando aqui, será então que eu não colocava assim um botox na boca pra ficar com o gelado e carnudo? Brity, vai botar botox, vai ficar com aquela boca igual a todo mundo, igual um pato. Tá bonita, cara. Olha aqui. Ah, que bruxo. Puta rústica pra caramba, cara. Ai. Tu tem uma sobrancelha cavernosa, uma coisa selvagem. Parece que é lutadora de MMA, depois que levou muita porrada. Seguinte, eu estou indo pra laje que chegou o momento do bronzeamento artificial. Quando eu chegar na laje, eu vou querer na minha mão esquerda, os paradrapo. Tá bem? Abigail, eu tô falando isso pra você. Na minha mão esquerda. Cheguei na laje, estendi a mão esquerda. Muito bem. Escuta, mas pra que que é isso, hein? É pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça. Aonde? A Tati Quebra Barraco. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mano? É, fica com a tua, porque talvez melhore. Vou tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar com isso aí, hein? Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. Tá maluca, fazendo a louca? Agora ela resolveu beber o bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da Blit? Não problema. É um bronzeador natural. Eu, hein? Ô, Mike Marraia, pega um balde, por favor. Pra pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ah, ele... Não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia, vai me ajudar aqui com o balde. Não, chama a Sara, não vou, não. A Sara não tá aí, sabe? Que ela tá descansando, que ela trabalhou na auditora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, ajuda. Aqui, ajuda aqui. Põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, vai leve, vai leve, graça. Outro braço, outro braço, outro braço. Ai, meu... Ai, meu... Pronto, pronto. Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro Moacique. Que louco. É, vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom? Ficar paradinho aí, vamos. Vamos. Vamos, vai, vai. Da nada bem que vem, rebola até o chão. É quebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo. Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver... O que você fez no bar aí? Tá bacana, tá bonito, cara. Nada demais, Moacique. Só dei uma faxena. Cardápio, canário. Você botou cardápio aqui, que bacana. Que que é isso aqui, canário? Tá maluco? Cachaça, uma dose, 10 reais. Ué, natural. Melhorei o ambiente. Mas isso aqui tem um nome. Sabe qual é? Roubo. Ô, Moacique. Eu quero ter ideia dessa tua resenha aí com os preços. Tu não paga mesmo. Não, mas eu ia pagar. Eu ia pagar. Faz o seguinte, desce uma branquinha aí, entendeu? Que depois a gente... Negativo. Não vendo mais fiado, não. O quê? É, eu não vendo mais fiado. Enquanto tu não me pagar tudo que me deve, tu vai ficar, ó, bebido seco. Tá bom, beleza. Agora eu quero ver você arranjar um cliente com esses preços aqui exorbitantes que você tá cobrando. Eu quero ver. Ah, Moacique, vai catar coquinho na praia? Manuco. Ai, mas calma aí, mamãe. Tá machucando o cabelo da mamãe? Ah, faz aí. Vai, continua, Marra. Não, toma. Ah, meu couro cabeludo, mamãe. Embolou, pelo amor de Deus, o cabelo tá... Olha só, gente, não é por nada não, hein? Mas daqui a pouco vai ter churrasquinho de Brit aqui na loja. Meu Deus, esqueci a Brit na loja. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela tá um cão. Mãe, você não usou um protetor na Brit, não? Qual é o que eu ia usar protetor? Só não olha pra mamãe. Como eu ia usar protetor? Como é que eu só queria queimar, tinha que ser bronzeador. Aí a gente tem que tirar o esparadrapo dela. Eu já tirei! Bom, pelo menos ela vai chamar atenção. É. Com certeza. Com certeza. Com certeza.